Nesta tarde de 27 de maio de 2015, estamos aqui praticando exercício na bicicleta aerogrométrica na Casa do Ponga, em Jandar do Sul do Paraná, a qual está competindo neste dia do desafio com a cidade de Mantua, na província Pinar del Rio, em Cuba. Então vamos aqui fazer mais um exercício, os 15 minutos exigidos, vamos terminá-lo e ler o que postamos no blog da Sociedade dos Poetas Jandaenses, spjjandaia.blogspot.com.br e também no Facebook, a Dionísio Gomes da Silva. Dia do desafio Jandar do Sul, Paraná, Brasil, verso Mantua, na província de Pinar del Rio, Cuba. Em português, o Departamento de Esportes da Prefeitura Municipal de Jandar do Sul está recebendo inscrições para participantes do Dia do Desafio a serem realizados neste dia 27 de maio pelos telefones 0800 730 1003 ou 3432 9253. no Departamento de Esportes, que diz, você se mexe e o mundo mexe junto. Falar com o professor Geraldo Bizerro ou quem atender. Faça pelo menos 15 minutos de atividades físicas neste dia e ligue para um dos números acima. Já estou em ritmo de aquecimento. E você? Observação. Jandar do Sul tem 188 quilômetros quadrados e uma população estimada em 21.131 pessoas no ano de 2014. Portanto, a nossa extensão territorial é quatro vezes menor que a de Mantua, de Cuba, conforme o link http 2.2 barra cidades.ibge.gov.br. Vejam abaixo algumas curiosidades sobre a cidade de Mantua, ou Mantua, da província de Pinar del Rio, Cuba, e uma foto da mesma retirada da internet durante uma indunação. Assinado a Dionísio Gomes da Silva, presidente da Sociedade dos Poetas Jandaenses, SPJ, e delegado cultural de Jandar do Sul, pela Comblá, São Paulo. Em espanhol, traduzido do Bing Tradutor. O Departamento de Esportes do município de Jandar do Sul está recebendo as inscrições ou as entradas para os participantes no dia do desafio, que se celebrará no dia 27 de maio, pelo telefone 0800-730-1003 e 3432-9253, Departamento de Desportes. Te mueves e o mundo se mueve a lo largo. O dia 26 de maio, eu sou o professor Geraldo Bezerra ou quem responder. E fazer por menos 15 minutos de atividade física. Esse dia é de chamar a um dos números anteriores. Já estou em ritmo e celebração Nota, Jandar do Sul, 188 quilômetros E uma população celebada em 21.131 mil pessoas Em ano de 2014 Por tanto, nossa extensão territorial É quatro vezes menor que a de Mantua, Cuba Como em enlace www.http.cidades.ibge.gov.br Veja, a continuação, alguns dados sobre a cidade de Mantua E na província do Pinar do Rio, Cuba E uma foto da mesma retirada de internet Durante uma inundação Assinado a Diones Gomes da Silva Presidente da Sociedade dos Poetas Jandaenses Faltando cinco minutos para as 17 horas Vamos ligar para a Prefeitura Municipal de Jandar do Sul Ou no 0800 Por que o Departamento de Esportes da Prefeitura funciona até cinco? Eu não sei hoje se vai além Alô? Geraldo Bezerra? Ô meu amigo conterrâneo, cabra da peste É o Ponga Eu estou fazendo exercício aqui Na bicicleta ergométrica aqui no meu quarto E estou gravando um vídeo para o YouTube Inclusive eu li aquela nota que eu postei no Facebook E no blog da Sociedade dos Poetas Ok? Estou só registrando a minha participação no dia do desafio Certo? A Diones Gomes da Silva Tá, tchau, tchau Fica com Deus Portanto Está confirmada E registrada Em áudio e vídeo A minha participação no dia do desafio Hasta la vista E buenas tardes Tchau 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 Tchau